Cancelei a função crédito do cartão Mercado Pago. Quero solicitar novamente. Será se é possível? Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. E é isso mesmo pessoal, hoje iremos falar a respeito do cartão de crédito Mercado Pago. Várias pessoas tem essa dúvida, muitos cancelaram a função crédito do cartão, outros perderam a função crédito por conta de atrasarem a fatura. E ao pagarem, essa função foi retirada. E aí galera, é ou não possível novamente receber a função crédito no Mercado Pago? Antes, já deixa abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que vão ao ar toda semana, ok? E já deixa aqui abaixo, você acha que é possível solicitar novamente a função crédito no cartão Mercado Pago? Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto. Realmente, quando você solicita aí o cartão de crédito Mercado Pago, né? E aí na sequência, você atrasa alguma fatura e passa pouco mais de 60 ou 90 dias. E aí, próximo já de cancelar o cartão, né? Que é na média de 90 dias, você vai lá e faz esse pagamento. Alguns clientes têm essa função crédito cancelada, tá? Por conta do atraso na fatura, belando perto dos 90 dias, ok? Para quem não sabe, se você passar 90 dias com o seu cartão de crédito em atraso, você pode estar perdendo aí a função crédito. E muita gente tem tentado aí novamente solicitar a função crédito do cartão Mercado Pago, né? Tem alguns clientes que já solicitaram há mais de ano essa função novamente e até o presente momento não conseguiram nenhum retorno em relação à função crédito. Bom, meus amigos, geralmente funciona da seguinte forma, né? Quando você cancela o seu cartão de crédito, ou até mesmo você perde a função crédito por conta de atraso, vai meio que começar tudo do zero. É como se você estivesse abrindo a conta do zero novamente e começasse a fazer do zero as movimentações. Só que ainda é muito mais difícil, né? Porque o sistema já vai entender que você teve ali a perda da função crédito por algum motivo, ok? Então, vai dificultar bastante a reaprovação no crédito do cartão Mercado Pago, né? Então você vai ter que movimentar bastante a conta, você vai ter que entrar em contato com a central do Mercado Pago, você vai ter, galera, que movimentar bastante, vocês não têm noção. E muitas vezes pode não dar certo, tá? A chance aí realmente é mínima, pois o banco já tem todo o seu histórico, né? Já sabe o motivo pelo qual ocorreu a perda da função crédito, então isso pode se tornar meio que uma missão impossível, tá? Pra ser bem sincero, eu só vi até hoje uma pessoa que conseguia a função crédito novamente do Mercado Pago, que durou, galera, quase dois anos, tá? E essa pessoa estava fazendo muita movimentação na conta, entrando em contato aí, vendo a possibilidade da liberação da função crédito novamente, ok? E sempre que o atendente falava, era que ele tinha que estar fazendo movimentação na conta, mostrando ali uma movimentação interna junto à instituição. Só que passou meses e meses, e quando foi dois anos exatamente, esse cliente teve a função crédito liberada novamente, com um limite ali razoável, tá? Um limite ali em torno de 300 reais, que não foi tão agradável pra essa pessoa, né? Que inclusive acabou optando por não utilizar mais o cartão Mercado Pago. Então, sem dúvidas, é uma tarefa muito difícil, né? Você conseguir novamente reconquistar a função crédito no Mercado Pago, galera. Então pense duas vezes aí, né? Se você quiser cancelar o seu cartão, ou se você mesmo está em atraso, né? Vá ali e resolvou logo aí a sua pendência, pois você pode, sim, acabar perdendo a função crédito no cartão. E pra conseguir novamente, meus amigos, é meio que uma missão impossível, ok? Aí vai depender muito do banco, né? Da boa vontade deles estarem liberando novamente pra vocês essa função, tá? Não vou dizer que pra vocês fazerem movimentação, né? Pagar boletos, movimentar a grana, porque com certeza isso pode não dar certo, tá? Como falei, esse cliente passou exatamente dois anos, né? Pra conseguir novamente a função crédito. E após esse período, conseguiu apenas 300 reais, que pra ele, né, acabou não valendo a pena. Até por conta do primeiro limite, que com certeza deveria ser bem maior, né? Então, basicamente é isso, tá? Então pense duas vezes aí, antes de cancelar ou atrasar a fatura do cartão Mercado Pago. No demais é isso, meus amigos, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e deixa aqui também nos comentários o que você acha aí a respeito da solicitação de uma reanálise no cartão de crédito Mercado Pago. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho